Em média, nosso organismo leva uma hora para metabolizar apenas uma lata de cerveja. É isso mesmo, se você tiver bebido oito latas de cerveja, o álcool estará presente no seu organismo por pelo menos oito horas. E isso altera o funcionamento de várias partes do corpo. É por isso que a fala fica mais arrastada, você sente mais sonolência, algumas pessoas sentem náuseas ou mesmo vomitam. Outras pessoas vão ter azia ou queimação no estômago. Dores de cabeça também são bem comuns, assim como dificuldade para respirar. A visão e a audição também podem ficar alteradas, assim como a capacidade de raciocínio. Os acidentes aumentam porque a pessoa que bebe tem mais dificuldade de prestar atenção aos detalhes, além de ter uma alteração na coordenação motora e uma redução dos reflexos. O consumo regular de álcool pode fazer com que a pessoa desenvolva a longo prazo hipertensão, ou seja, aumento da pressão arterial, arritmia, ou seja, alteração nos batimentos cardíacos, aumento do colesterol, aumento dos triglicerídeos e maior risco de aterosclerose e de problemas cardíacos. Muita gente bebe pela pressão dos amigos. Alguém já falou para você beber só um pouquinho? Ou que você não está sendo divertido, que você está sendo careta? Pois é, mas a verdade é que ninguém precisa de álcool para se divertir à noite. Pelo contrário, se você não quer beber, não beba. Vá conversar com gente interessante. Vá aos lugares certos. Você não precisa de bebida para nada. E não precisa de uma muleta para conhecer alguém. Aliás, na escola ou no trabalho, você precisa beber para falar com alguém? Claro que não. E à noite, também não. Se você bebe, você não tem nenhuma garantia que as suas interações vão ser boas. Que algo construtivo, ou que vai melhorar a sua vida ou dos outros a acontecer, vai surgir a partir dali. Quando você reduz ou elimina o consumo do álcool, é que acontece justamente o que você quer. Suas habilidades sociais melhoram. E suas outras habilidades também. Você vai dirigir melhor, jogar bola melhor, fazer contas melhor. E você pode ser interessante em qualquer horário do dia ou da noite, com ou sem álcool. Se não quiser beber, não beba. Se os seus amigos estão te forçando, pense, será que eu estou andando com as pessoas certas? Será que eu não poderia estar me divertindo de outras formas? Aliás, não beba para uma pessoa chata parecer divertido. Para um lugar nada a ver parecer legal. Simplesmente mude o seu contexto. Você pode ir a um museu, a um teatro, ouvir música, fotografar, paquerar sem ser inconveniente, ter mais contato com a natureza, fazer trilhas, ir a uma cachoeira, fazer um piquenique, aprender a andar de skate ou a patinar. Enfim, você escolhe. E tem mais. Sem beber, você vai economizar dinheiro. E para os que estão precisando emagrecer, também vão economizar um monte de calorias. Por favor. E para os que estão precisando emagrecer ela. Obrigada. Obrigado.